Música Hoje pra mim é um motivo de alegria de retornar a esta casa de leis aonde tive a oportunidade, a grata satisfação de entregar um título da D. Anapolina ao pastor Francisco Jacob Uma pessoa que veio de Palmeiras para Anapos, trabalhou, tem uma residência aqui muitos anos já faz um trabalho belíssimo nas igrejas, então eu fiquei muito lisonjeado em poder conceder esse título a esse novo cidadão anapolino desde 2015, nós fizemos esse título pra ele foi aprovado com nominidade todos os pares, então pra mim é motivo de alegria retornar a esta casa, poder entregar esse título a meu amigo, pastor, aonde ele tem trabalhado e agora, como recebendo essa honraria, com certeza ele vai trabalhar muito mais pelos anapolinos então pra nós, recebemos de braços abertos, pastor Francisco Jacob, novo cidadão anapolino aonde sua responsabilidade vai aumentar, já era responsável, mas vai aumentar mais ainda porque agora, de fato de direito, cidadão anapolino, pastor Francisco Jacob um abraço a todos, muito obrigado Música 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 Música